Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Estou novamente no Shopping Nova América Del Castilho para fazer mais um tour para vocês e eu espero encontrar bastante novidade para compartilhar com vocês. Se vocês gostarem meninas, não esqueça de deixar o meu like e se por acaso amiga você não é inscrita, se inscreva no meu canal porque aqui sempre tem novidade da loja da Renner para vocês. Então vamos lá para mais um tour na loja da Renner. E de longe meninas, já estou vendo que tem novidade. Olha essa saia verde. Já estou vendo uma saia meninas. Olha, olha essa saia verde com os poá branco. Que linda, linda essa saia meninas. Verde, que eu gosto, e com poá branco. Uma estampa assim para mim, perfeita essa estampa meninas. Que linda, linda essa saia. Gostei dessa estampa. E o modelo dela, comprimento midi, tem esse detalhe dessa costura que vocês estão vendo aí que eu estou mostrando para vocês. Está vendo? Na parte da frente ela não tem elástico na cintura. E que cor linda meninas. Diz para mim se essa estampa não é linda. Eu acho linda meninas, estampa com poá 159,90. Ela é 100% viscose esse tecido. E ela tem elástico na cintura e na parte de trás. Amei essa saia meninas, gostei demais. Comprimento que eu gosto, que é o comprimento midi. E a estampa aí é cor lindíssima. Essa já é a nossa primeira novidade desse tour de hoje na loja da Renner. E tem aqui o que meninas? Uma brusinha que faz aí, ó. Dá para formar já o look com essa saia, meninas. É o valor dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 69,90. É um tecido de malha canelada, tá? Mas não é fininho, ó. Mostrando para vocês. É um tecido bom de malha canelada. 69,90. Lembrando que essa seção que eu estou... É a seção brustil. Tem esses dois babadinhos na manga. Está se usando bastante, né? Já se usou e continua usando. Essas brusinhas com esse babado, né? No lugar da manga. Achei bem linda. Eu usaria, meninas, tanto a saia quanto a brusa. Eu usaria essas duas peças. Olha, meninas. Eu ia ficar toda de verde. Linda. Porque eu gosto demais dessa cor verde. Linda, linda, né? Tanto a brusinha básica quanto a saia midi. Usaria esse conjunto. Conjunto não, né, meninas? Eu que estou fazendo conjunto, né? Eu usaria essas duas peças, meninas. Com tênis branco, com uma mule, com uma rasteirinha. Ó. É uma peça, assim, ótima. Já pensando na primavera, verão, com bastante verde. E continuando, vamos ver o que mais nós encontramos. Deixa eu colocá-la aqui no lugar. Já gostei, meninas, dessa saia. Hum, bem linda, né? Essa daqui eu já compartilhei com vocês. Já é bem antiga na loja da Renner, né? Essa outra também. Gosto dessa estampa, mas não é novidade. Temos aqui um vestido. Que esse, sim, é novidade. Nessa cor crua, né? Só de longe, já dá pra saber que é de linho. Tecido desse vestido. É um vestido de alcinha. E como tá aí pra chegar a primavera e verão, meninas, vamos encontrar bastante vestido com alça, né? Ó. Ele é todo forrado. Essa parte da frente tem aquele detalhe ali que eu mostrei pra vocês. A alcinha dele é uma alça regulável. Dá pra regular. Zíper na lateral. Mostrando aí todo o detalhe desse vestido. Ele tem uma fenda aí na parte da frente, ó. Tem essa fenda. Ele não tem forro, mas o tecido dele, meninas, é um tecido bom, tá? Um tecido que não é muito fino, nem muito transparente. Ó. Mostrando aí o detalhe, o comprimento midi também desse vestido. Bem bonito, né? A cor dele tá bem linda. Essa cor crua. Eu gosto. E essa parte de cima aí, meninas, tem dois tecidos. R$159,90. Mais uma novidade aí para vocês, que é esse vestido da seção da Brustil. Eu tô olhando aqui, tô vendo que também tem da mesma brusa verde, meninas, tem também a blusa também na cor off, tá? Olha que bonitinha. Meninas, já gostei dessa brusa. Achei um valor bom. E eu já quero comprar pra mim essa verde. Tá bem linda essa verdinha, né? E essa tá aí também, a off também. Dá pra usar também essa off, né, meninas? Com aquela saia verde também, com os poá branco. Achei linda aquela saia, meninas. Eu digo pra vocês que se eu pudesse, meu dinheiro desse, meninas, eu compraria essa saia aí nesse tour que eu estou fazendo para vocês. Que ela é linda. E quando eu gosto de uma peça, meninas, olha, eu fico querendo. Mas, voltando para o tour, mais um vestido para vocês. Olha que estampa linda. É, ó, mostrando o tecido para vocês. É uma malha, mas é uma malha boa, tá, meninas? Uma malha encorpada, bem grossa, bem pesada esse vestido. Eu fiquei aí olhando toda essa estampa para ver se tinha alguma coisa que não me agradava. Mas, eu gostei da estampa. Bem a cara da primavera, né? Bem bonito. R$199,90. Tem esse detalhe, ó, na parte da frente. Olha esse detalhe desse babadinho aí, meninas, no decote, né? De um lado e do outro. Eu gosto de mostrar todo o detalhe para vocês. Tem também esse detalhe dessas esferas, né? A alça dele é assim, ó, trançadinha. Também colorida. E ela também é regulável também. Dá para regular também a alça desse vestido. Ele tem dois babados, um mais embaixo, outro mais em cima. E tem três tons nessa estampa, tá, meninas? Três tons, tá vendo? Uma cor mais clarinha, né? Um rosa bem clarinho ali. E depois lá embaixo, um mais forte. E também tem a parte, também, com a mesma estampa no tom verde, né? Clarinho também. Achei lindo, meninas. Eu não uso vestido de alcinha, tá, meninas? Eu só uso vestido com manguinha. Mas, como eu sempre digo para vocês, eu acho lindo. Só que eu não usaria, mas eu acho lindo, lindo, tá? E para quem gosta, ó, tá bem lindo esse. Também é novidade. É a nova coleção, tá? Primavera, verão, que já está chegando na loja da Rene. E eu espero, meninas, que cheguem muitas novidades. Porque eu quero... Eu gosto de entrar na loja, meninas, e encontrar muitas novidades para compartilhar com vocês, tá bom? Então, esse vestido é mais uma novidade aí da sessão da Bruxil. Estou vendo aqui também que tem aqui uma blusa cropped, né? E já quero compartilhar também com vocês. Ela tem a manguinha bufante, com elástico, mostrando aí o detalhe, ó, nesse tecido. Mostrando todo o detalhe para vocês. É na cor branca, tá? Forradinha. Ela é transpassada, ela é forrada e transpassada. O tecido na parte das costas é assim. Na parte da frente é forrada e é transpassada. R$ 119,90 é o valor dessa blusa cropped da sessão da Bruxil. Na parte de trás ela tem um elástico, ó, na barra. Para ficar firme, né? Bem seguro. E continuando no nosso tour, meninas, vamos para esse look que estava aí bem na entrada da loja. E eu quis compartilhar com vocês. Ela está com uma papete na cor marrom. Ó, mostrando aí o pé. E a calça tem esse detalhe, ó, na barra. Tem bolso na lateral. Parece ser uma calça cargo, né? Também tem o bolso, também na parte de cima. É um tecido de linho. E a manequim está com esse top. Também em linho, com os bordados, né? Tá vendo aí? Os bordados com essas florzinhas. Não tem manga. E esse é o look aí que está nessa manequim. Logo na entrada da loja. Mas como eu vi a saia, né, menina? Já fui correndo atrás da saia, né? Eu amo saias e vestido, meninas. E quando eu entro na loja que eu vejo uma saia, eu já quero logo olhar. Porque é tão difícil a gente encontrar uma saia, menina, nas lojas. E quando eu vejo uma saia, eu já quero logo ver se é novidade. Mas voltando aqui para essa manequim. O valor desse top. Deixa eu achar aqui o valor desse top. Peraí, meninas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar esse valor aqui. Porque está difícil de encontrar o valor desse top. Aqui, ó, R$119,90. E a calça? Deixa eu ver aqui o valor da calça. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, meninas. Que está difícil achar o valor dessa calça, hein? Não consigo encontrar o valor, meninas. Eu gosto de compartilhar sempre o valor da peça para vocês. Ó, R$119,90 é o valor da calça, tá? Meninas, como eu sempre digo para vocês. Eu não uso calça, não uso top, não uso roupa sem manga, tá? Mas, quando eu entro na loja, meninas, eu entro para gravar a loja inteira. Tudo que tiver de novidade, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Porque esse é meu trabalho. Entrar na loja e gravar tudo e compartilhar com vocês. Para mim, isso é um trabalho que eu faço. Eu ganho para isso, tá? Para fazer o que eu faço, tá? Ganho tanto o carinho de vocês, quanto ganho também, né, meninas? Para fazer o que eu faço. Então, eu gosto de compartilhar tudo que eu encontro nas lojas com vocês. E cada um faz a sua escolha, tá? E agora, vamos continuando aqui no nosso tour, meninas. Vamos para essa brusa cropped. Lindo também com poá, meninas. Eu amo, meninas, essa estampa de poá. Essa é uma outra brusa cropped que eu também compraria, meninas, tranquilamente. Ela não é muito curta. Dá para me ver ali o comprimento dela. Ela tem a manga bufante. Uma viscose excelente. É a viscose dessa brusa cropped. Olha, manga bufante. Eu gosto. Tem um elástico ali. E tá linda também. Ela não é branca, tá, meninas? É off com os poá preto, tá? É na cor off. Não é branquinha, não. 139,90. Tá bem linda. Decote V. E, aparentemente, meninas, ela não fica muito curta, tá? Ela tem lasteque na parte de trás, que também é ótimo, porque fica bem arrumadinha no corpo, né? E tá linda, meninas. Linda, linda essa brusa cropped na cor off, com esses poá preto. Bem linda, né? Deixa eu colocar no lugar também. Muitas das vezes, meninas, eu tiro daí, tá vendo? Desse lugar, pra pendurar, pra mostrar direitinho pra vocês a peça. E essa papete marrom, meninas, bem bonita, né? Meninas, eu nunca usei uma papete, nem coloquei no meu pé. Eu sei que tem muitas meninas que gostam, né? Não sei se um dia eu usaria, mas eu gosto aí de compartilhar com vocês. R$159,90. Essa é a papete que está na manequim. Achei ela um pouquinho pesada, tá? Eu não gosto de calçado quando é pesado. Mas estou aí compartilhando com vocês. Vamos para essa brusa cropped, né? Sem manga. Uma regata. De malha. Mostrando aí essa azul pra vocês, ó. Bem a cara da primavera-verão, né? Então, tá chegando muitas peças, meninas. E essa já é da nova coleção. Primavera-verão, tá? Deixa eu mostrar aqui o valor. R$59,90. O valor dessa camiseta sem manga. E olha a cor laranja. Eu achei mais bonita a laranja. Faz escrito ali, banana doce. Achei essa laranja bem bonita. R$59,90. E também é novidade, meninas. Eu estou compartilhando com vocês hoje somente as novidades, tá? Que é da nova coleção. Temos aqui essa camisa cropped com a manga curta. Ela tem os botões forrados. Esse rosa bem lindo. Ela só está muito amassada, né, meninas? Está bem amassada essa camisa. Mas dá pra compartilhar com vocês. Tem o bolsinho. Os botões são todos forrados. Todo forrado os botões dessa camisa. Deixa eu ver aqui. R$119,90. Lembrando que eu estou aqui na sessão da bruxil ainda. Vou rodar toda a loja, meninas. E tudo que tiver de novidade eu compartilho com vocês, tá? Nesse tour e nos outros tours também. Então temos aí uma camisa cropped de manga curta. Que é novidade. E eu estou vendo aqui que ela também tem um short também. Que faz aí o conjunto, tá? O mesmo tecido, ó. Tem o short. Fazendo o conjunto com a camisa. O short está R$99,90. É de linho, tá, meninas? Ó. O short ele tem. Deixa eu mostrar o tecido. O mesmo tecido da camisa. Tem esses dois bolsos bem grande na parte da frente. Tem o botão encapado. Passante na cintura. Passante na cintura. Zíper. E temos aí um conjunto aí da sessão da bruxil. Da nova coleção Primavera-Verão. De camisa cropped e short. Eu gostei da camisa, né, meninas? É um tipo de modelo de camisa que eu usaria, tá? Porque elas são cropped, mas não são muito curtas. E tem o mesmo conjunto no que, meninas? Verde e lima. Primavera-Verão. Não pode faltar verde e lima, né? Eu estou falando Primavera-Verão, tá, meninas? Nós estamos no inverno, tá? Mas é porque está chegando aí a nova coleção, né? As brusas de frio, tricô. Já estão saindo tudo das lojas, tá, meninas? Estão sendo tudo retirado. Está entrando aí já a nova coleção, tá? Então vocês aguardem que eu quero compartilhar muita coisa com vocês. Quando eu não compartilho, meninas, muitas novidades é porque não está chegando nas lojas, tá? E aí eu compartilho aquilo que tem. Mas aí esse conjunto rosa tem ele também, ó, no verde e lima. Tanto a bermuda quanto a camisa cropped. É o mesmo modelo e também o mesmo tecido. Tanto o short quanto a camisa cropped. Deixa eu colocar no lugar, meninas. Deixar tudo arrumadinho porque as meninas têm muito trabalho para arrumar tudo isso, né? Deixa eu deixar aqui. E agora, meninas, por último, vamos para esse vestido de viscose. É um vestido bem curtinho, tá? Na seção da brustinho tem muitos vestidos curtinhos. Esse é bem curtinho. Tem amarração ali no pescoço, né? Que eu mostrei para vocês, ó. Essa estampa também está bonita com esse verde. de R$ 139,90. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour que eu trouxe para vocês. Agora, meninas, estou aqui à espera do metrô para me ir para casa, meninas. E agradecendo a Deus por mais um dia que ele me concedeu. Acabei de sair do trabalho, fui gravar para vocês. Estou aqui agora esperando o meu metrô para me ir para casa. depois eu vou pegar mais um ônibus. E, graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. É o Senhor que tem guardado a minha vida. Ele que me leva para o meu trabalho. Ele que me traz de volta. Ele que me dá força, que me dá coragem para trabalhar, para ir no BC, né? E ir gravar os vídeos para vocês, fazer o tour para vocês. É meu trabalho, meninas. Esse é meu trabalho e que eu faço com muito prazer. E grato a Deus por tudo que ele tem feito por mim. E agora, meninas, vou para casa agradecendo a Deus por mais um dia que ele me concedeu. Muito obrigada a todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Jesus, ele é o meu e o seu melhor amigo. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?